Bem gente, aqui está uma bomba manual rústica, bem rudimentar mesmo. O processo dela é composto por uma corrente na qual a gente coloca aqui um anel de borracha que ele entra por um cano e sobe por outro. Nesse cano mais fino, os anéis de borracha trazem a água e vai cair na caixa aqui ao lado. Desse poço que é manual, foi aberto há alguns anos e é de uma profundidade de aproximadamente 6 metros. Então você sem muita força, com dois dedos apenas, você consegue encher dentro de 20 minutos uma caixa de 500 litros. Isso devagar, se você acelerar você enche até com menos tempo. Então essa água, se for tratada, ela pode ter até pelo consumo humano. Mas não é, está aqui normal, a gente usa para molhar as hortaliças e pede frutos aqui no Pumar. Então aqui, eu sou morador aqui de Caraíbas, no município de Paramirim, João Luiz, para quem não me conhece. Então é isso aqui. A água aqui, além da mina, ela vem aqui da lagoa que está logo ali. Então é a umidade. Antigamente, nesse terreno aqui, a gente plantava muito arroz, mas depois a lavoura já não deu mais. Então hoje é um piquete, né? Então tem carne para dar o gado quando for necessário, botar no piquete. Bananeira, né? E tal aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A corrente, que isso aqui a gente corta o gomo da corrente. Coloca a borrachinha, depois rebate, né? E vai fazendo, emenda a corrente toda aqui. Numa roda, no caso, essa aqui é uma jante de pneu de moto, né? Poderia ser uma jante até menor, né? Então tem isso aí, ó. E qual o seguinte? Uma entra? Uma entra nesse cano aqui, que ele é pequeno. Ele tem aproximadamente um metro e meio. Já esse daqui dá mais. Esse daqui dá mais de seis metros. Esse cano. Esse aqui está até o fundo do poço, ó. Né? Então, uma entra por lá e quando a corrente sobe, né? Ela vai trazendo água. E aí, mesmo que retorne um pouco antes de chegar aqui na saída, mas você mexendo, ela vai dar continuidade e o volume de água sai aquele lá, ó. Se você aumentar aqui, sai mais água. A gente fazer isso aqui, ó. Aumenta a vazão. Aumentou a velocidade de giro da bomba, aumenta a vazão da água, né? Aumenta a vazão. Aumenta a vazão. Aumenta a vazão. Aumenta a vazão.